Música Vamos aqui nesse modo Tô jogando de AK-47 Como vocês podem ver aqui KKK-47 AKK caralho E vamos que vamos Os caras estão tentando pegar minha bandeira aqui Ah, como assim? Não quer pegar minha bandeira não, cuzão Como assim? E vamos que vamos, galera Pra quem não tá ligado O jogo resetou, galera O Zula resetou o jogo Todas as contas foram resetadas Então eu não tenho mais nenhuma arma Não tenho mais nenhum cash Não tenho mais nada Tô normal Tô arroba pobre E vamos que vamos, clã Tô de AK-47 E nós temos que pegar a bandeira do inimigo A gente tem que proteger agora na verdade A gente tem que proteger o brother Traz a bandeira, cuzão Traz a bandeira, brother Vai, vai, vai Te dou o cover Corre, leva pra base Leva, leva, leva Bora, bora, bora Proteger o brother E esse cara foi lá Ele buscou a bandeira Agora a gente tem que dar um cover pra ele Até ele levar pro Onde segurando Ah, não, brother Peguei a bandeira Peguei a bandeira Peguei a bandeira Peguei a bandeira Tá comigo Opa E agora? O que eu faço? Um ponto pro nosso time, né, mano? Ó, ele garantiu um ponto pro nosso time O cara pegou a nossa bandeira aqui, ó Mas ele não vai sair com a nossa bandeira não Porque O bagulho tá insano aqui Ninguém vai pegar a nossa bandeira aqui, velho Ninguém vai pegar a nossa bandeira Ai, o cara tá de sniper Onde é que o cara tá de sniper, mano? Lá na casa do cacá Caralho E vamos que vamos lá Lembrando, cara Que o Zula aí Jogo novinho aí Dash Explode Caralho Produtor de Bloodstrike Mesmo distribuidor de Bloodstrike Então quem quiser jogar o jogo Vou tá deixando o link na descrição do vídeo aí É só você baixar o game Que é nós Tamo junto Valeu E vou pegar a bandeira agora, hein, clã Ó o cara Ó esse sniper aqui Vai tomar um HS, ó Apeitar a polícia, rapá Deixa de ser camper, rapá Eu vou correr pra cá, ó Tem um brother aqui Ai Mano Eu ainda não peguei Eu ainda não peguei muito bem O recoil da K, velho Não é nada parecido com o recoil do CS, tá ligado? Então é bem difícil pra eu pegar Beleza, brother Beleza, brother Você não quer morrer, né, cuzão? Ai Cara de costa, mano Então Eu não tava falando, cara O recoil da K É muito diferente Dos outros jogos Que eu joguei de AK É bem diferente Pra você pegar a manha desse recoil Não sei como que funciona ainda muito bem Esse recoil da AK Mas vamos que vamos Jogando o game Tem um cara ali dentro, né Tem um cara Cadê os Defende aí, clã Defende aí, clã Defende aí Que eu vou buscar essa bandeira pra nós Defende que eu vou pegar essa bandeira Ai, 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 ai Ah, mano Tirei quanto do cara, velho? Tirei 2 de vida Não Não mostra, né, velho? Vamos mostrar quanto eu tiro de vida Não sei se mostra Mas vamos que vamos, clã Cara, meu time tá A gente tá 1 a 0, velho Eu consegui trazer a bandeira Na verdade, o cara O cara trouxe e morreu E eu consegui pegar a bandeira Mas Vamos defender isso aqui, ó Tem cara aqui, ó Tem cara aqui embaixo Volta, cuzão Esse cara tá de que arma, ele? Tá de AK Vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui, hein Vou por aqui agora, hein Tô ouvindo o cara aqui, hein Tô ouvindo, hein Tem cara por aqui, hein O cara passou Eita, porra Olha o bonde que tá ali, cuzão Olha o bonde que tá ali, velho Eita, tem muito cara, velho Muito nego, mano O cara não me viu Mais um cara aqui Ai, ai, ai Corre de oxo Corre de oxo Ai, ai, ai Entra aqui no buraco Ai, velho É difícil, velho, esse modo, mano Muito difícil você conseguir chegar na base do outro Os caras tão tudo mocados Olha os caras aí, velho Tudo mocados aí na base, mano Vou lá, clã, vou lá Vamos pegar essa bandeira pelo menos uma vez, mano Na verdade eu peguei uma, né, velho Mas só que eu peguei do lado do cara, né, velho Peguei a do meu amigo que tinha roubado a bandeira Então não foi bem que eu que peguei, tá ligado? Eu só catei do cara aqui Um caralinho, ó Vamos por aqui, clã, vamos por aqui, ó Olha isso, mano O cara não morre, velho Tomou muito tiro, velho Tirei 29 dele Será que foi isso ali, ó 29 de HP, mano Eu acho que ele ficou com 29 de HP, né Acho que foi isso, mano Ah, na moral, mano Vamos, 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 brother Vamos, brother Eu tenho essa cara por 24 horas Eu acho que eu Só isso que eu tenho já De AK Vai, 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 cuzão Vai, 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 brother Vai, vai, vai Vai, mano Ah, tá trolando, velho O cara ali, brother O cara ali, ó Peguei a bandeira Só vou correr Corre, corre, corre Me dá couve, cuzão Me dá couve, brother Me dá couve, brother Tá comigo Ai Ai Meu Deus Me ajuda Olha o cara aqui Sai da minha frente, cuzão Sai da minha frente, cuzão Vai, vai, vai Dá couve, dá couve Dá couve aqui, ó O manita Manita, dá couve aqui, manita Manita Ah, mano Ah, velho Olha o manita Aí, você vai pegar a bandeira, manita Você é burro, velho Ah, mano Olha isso, velho Ai, ai O cara pegou a bandeira ali, hein, time Olha esse meu time, velho Olha esse meu time Pega ele, pega ele Dois pegaram a bandeira, velho Nossa, cuzão Deu muito ruim Ah, bag Meu time tá trolando, clã Tá trolando mesmo Vamos, vamos, vamos Nasce, nasce, nasce Respaw, respaw, respaw Ó, tem um cara lá, ó Acho que ele morreu, aquele cara Que tava com a bandeira do nosso time, velho Tô entendendo nada Mas tudo bem Eu sei que eu consegui pegar a bandeira uma vez O cara do meu time trolou Eu vou lá de novo, hein Vou lá de novo, hein Os caras tão muito longe, velho Não consigo matar de longe de AK, velho Só se o cara estiver bem perto Ó, vou pegar de novo, hein Peguei de novo a bandeira Peguei de novo a bandeira Vou correr já Me dá couve, cuzão Ai, me ajuda, amigo Tô aqui, cara Me ajuda, amigo Boa, boa Ah, nossa Olha o cara me acertou de longe Nipe Que merda, mano Pega, bro Boa, cuzão Boa, cuzão Ah, mano Morreu já Tenta ele lá pegar Nove, oito Tá bem aqui, bandeira Tá bem aqui Seis segundos Seis segundos Vou pegar Ui Ah, sumiu, mano Caralho Nossa, tô morrendo demais Tô 12 barra 11 Que freg de bosta Tá 1 a 0 pra nós ainda, velho Aquela bandeira que eu levei ainda, velho Vai acabar Vai acabar assim, mano Vai daqui, doença O cara pegou a bandeira Vai pra onde Vai pra onde Vai pra onde Vai pra onde Vamos, vamos, vamos Vou pegar essa bandeira agora Em 30 segundos Que não é o último tentativo, hein O último tentativo Vou pegar essa bandeira, hein Olha esse cuzão Tem que morrer na faca Ai Vai passar a faca nele Vai passar a lambida Nele aquele cuzão ali, mano Vou lá, vou lá pegar Vou lá pegar a bandeira Vou lá pegar a bandeira Eita, ô caralinho Ó, cuzão do caralho Peguei a bandeira Vou pegar, vou pegar Vazou Valeu Falou Corre, corre, corre Corre, Jusha Corre, Jusha Corre, Jusha Corre, Jusha Boa, moleque, vitória 1-0 Peguei a bandeira Então é isso, cara Vídeos de novo aí de Zula Espero que você goste do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aqui o seu like O link pra baixar o Zula Tá na descrição do vídeo aí No modo diferente Que eu achei da hora Esse modo da bandeira Então é isso, valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Tamo junto Ih, ganhei uma faca Opa, ganhei uma faca, mano Aí sim, hein Ganhei uma luva também, ó Troca rápido, ó Ganhei muita coisa Ó isso, véi Ganhei Glock Ganhei muita coisa, hein Vamos abrir a caixa de materiais aqui Ganhei ferro e cron Beleza, clã Então é isso Valeu, tamo junto E fui, clã